Olá galera, eu estou aqui hoje com a Sara, a nossa promotora do Tevila, de Conferma, em São Paulo, para a galera em São Paulo, é o nome de Deus, de Deus da Piscina Latina. O refém do Tarcísio, ele é o cara que manda aqui em Davi, o Tarcísio é o melhor de Deus do Tevila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela vai fazer no Itaú, viu? Oh, esse aqui é o preto, o preto, esse aqui é o preto, caralho, esse aqui é o preto. Oh, aquele que eu quero, aquele que eu quero, aquele que eu quero, aquele que eu quero, aquele que eu quero.